Fala pessoal, tudo bem? Gente, eu vejo muita gente apertando aquele botão de promover no Facebook ou no Instagram. Será que essa é a melhor estratégia? Eu acho que não e eu vou te mostrar o porquê agora de forma bastante rápida. Vamos lá? Gente, eu estou no gerenciador de anúncios e coloquei para criar uma campanha e agora eu vou explicar campanha por campanha que a gente tem aqui. Primeiro é o tráfego que você tem que é uma maneira mais cara de você fazer o trabalho. O que significa isso? Você vai tirar a pessoa do Instagram ou do Facebook, esse aqui é o gerenciador de anúncios do Facebook e do Instagram, do seu local. Então o que significa? Ninguém gosta de indicar uma outra loja. Quando você vai indicar, você vai cobrar mais caro. É isso que o Facebook faz. Envolvimento com a publicação é quando ele mantém o patrocínio dentro do Facebook ou do Instagram. Isso é uma maneira barata de você manter o engajamento com o seu cliente. E claro que o Facebook e o Instagram vai cobrar mais barato de você. Outra forma que eu tenho é a instalação do aplicativo. Se você está vendendo algum aplicativo na Apple Store ou no Google, tá? Visualizações de vídeo que é baseado em impressão. Visualização de vídeo é legal para você fazer branding e para você usar vídeo. Geralmente o custo por view, o CPV é barato e vale muito a pena, principalmente para branding. Geração de cadastros é se você estiver fazendo um relacionamento através de e-mails ou até mesmo dentro do Facebook. E mensagens que você vai fazer uma propaganda para chegar pelo Messenger ou pelo WhatsApp. Essas são as táticas que você tem para utilizar o seu patrocinado. Recomendo fortemente que você faça todo o seu trabalho de patrocínio pelo business do Facebook e nunca põe aquele botãozinho de promover o seu produto. Porque senão você vai estar deixando dinheiro na mesa para os seus concorrentes. Até mais!